Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou no Foz Plaza Hotel nesta noite maravilhosa, uma noite de caldos e eu estou ao lado de Sab Sebastian Drago, da vinícola, aliás nós vamos falar da vinícola Conecta Verde, que é o Coelho Verde, é isso? Sim, sim, são vinos de Mendoza de Valle de Uco. E essa marca existe há muito tempo? Não, é uma vinha, tem aproximadamente dois anos, sim, e a linha é o vino e é como antes, sim, tem a linha Malbec, o Bram, o Blaine, Bionier, Toronté e Sabignon, o Rosé e o Xerín 12, que é um vinho adocicado, tipo um suquinho de 7 grados, sim, e é sim agregado a açúcar, a dos antes, ninguém, só açúcar natural. Você gostaria de deixar o recado para as pessoas que gostam de vinho, são amantes de um bom vinho a respeito dos vinhos da Argentina? Fique à vontade. Nós, por enquanto, temos bastantes eventos e festivais aqui em Hoteles em Foz, assim que nos podem seguir no Instagram, nao Experience, nao do Iguan, e vamos passar a dica para você para que nos siga no Instagram, tá? É verdade. Eu agradeço a você, Sebastian Drago. Comida com um espumante, pode ser? Claro que eu quero. Claro que eu tenho que experimentar, né, gente? Se é uma novidade, tanto o vinho quanto o espumante, se que agrada ao paladar das mulheres. Então, lá vou eu. Espero que agrade o seu também, quando você experimentar. É bom demais. Muito gostoso. Muito bom. Tchim, tchim. Saúde para todos. Sebastião, prazer te conhecer. Tudo de bom. Até na próxima. Eu já estou com a Clara Costa, ela é gerente comercial do Foz Plaza Hotel. E agora nós vamos falar, já falamos do vinho, agora nós vamos falar um pouquinho, é dessa noite de caldos, que é espetacular, gente. Tudo bem contigo, amiga? Boa noite. Tudo bem. Boa noite. Boa noite. Que bom. Prazer receber vocês aqui no hotel novamente. É sempre um prazer tê-los aqui. Eu amo o Foz Plaza Hotel. Eu faço muitas matérias por aqui. Muito bom saber disso. É agradável. Claro, vamos falar dessa noite de caldos. Ela acontece todos os anos, é a primeira vez? Como que é? Nós estamos na nossa segunda temporada de caldos. Ela acontece todos os anos no inverno. Então, hoje é o lançamento dela. E ela vai durar o inverno todo. Só dura o inverno. Só o inverno, né? E depois, com certeza, nós viremos com outras atrações aí, que já estamos moldando pra colocar no... No calendário. No calendário da cidade. Isso, exatamente. Exatamente. Isso mesmo. Todos os dias das 19 às 22, o preço por pessoa é R$ 48,90, pra quem já quiser saber. Só isso. Só isso. E você tem ali frios, você tem seis tipos de caldos, pães e sobremesas. Olha que maravilha. Gente... Vale muito a pena. É memorável. E lembrando que dia dos namorados é dia frio. Frio. Vamos tomar um caldo aqui? Romântico, né? É. Nada melhor do que um caldo com vinho. Tomando um vinho. Eu estou no espumante. E eu estou no vinho tinto. Ela está no vinho tinto. Então, gente, é romântico. Convida o seu amor e venha para a noite de caldos no Foz Plaza Hotel com a Rosane e o Carlos. Exatamente. São umas gracinhas. Ok, gente? Tchim, tchim. Tchim, tchim. Saúde. Saúde. Gente, não podia passar nessa noite de caldos sem conversar com o empresário Carlos Silva do Foz Plaza Hotel, no qual eu tenho maior carinho por ele e pela Rosane também. Por quê? Porque sempre que eu preciso entrevistar alguém, eu corro para o Foz Plaza Hotel. É um hotel que me acolheu assim que eu cheguei aqui na cidade. A entrevista que eu fiz com o Padre Paulo, né? Que logo ele estará aqui de novo. Com certeza. E é um lugar muito agradável. É um hotel muito agradável. Que tem muito a oferecer para você. Principalmente você que é do Estado de São Paulo. Você que é de outros países, que acompanha o programa da Família. E que eu fico muito feliz. E outros municípios aqui também. Mas eu quero conversar com esse homem para saber dessa noite de caldos, né? E logo nós teremos o dia dos namorados, seu Carlos. Você já está pensando em alguma coisa diferente? Olha, já começamos a esquentar o inverno com este festival de caldos e sopas. E hoje fomos agraciados também com uma degustação de vinhos espumantes aqui da Argentina. Delícia! Como um agrado para nós iniciarmos essa temporada. Dizer que vai até no mês de agosto. E nesse tempo também, analisando algo para o dia dos namorados, com certeza o Foz Plaza deverá ter uma programação especial para o dia dos namorados. Além do caldos e sopas. Quem sabe, uma bela de uma música ao vivo, né? E você degustando um caldo, um jantar diferente. Um jantar romântico, né? Um jantar romântico. Ou vamos ver o que a Rosane e o Carlos estarão inventando para a gente. Porque eu faço parte dos convidados. Sejam sempre bem-vindos. O Foz Plaza recebe você também. O teu programa, todos os seus aqui, de uma forma muito agradável. Obrigada. Fazendo com que toda a nossa estrutura possa também estar à disposição dos melhores programas. E o seu é um deles. E eu sei aonde ele tem o alcance. Então, por isso, nós estamos junto contigo. É verdade. Eu gosto muito mesmo. É muito agradável. Já que a gente está falando do hotel e tudo, quantos quartos tem o Foz Plaza Hotel? Nós temos 114 apartamentos. É bastante. E temos mais de 1.500 metros de área de lazer. Temos um restaurante também. Temos a área de eventos. Temos uma área totalmente destinada à parte física. Com uma academia muito bem montada. Sala de jogos, espaço baby. Sala de 24 horas de passar. Cozinha 24 horas também. Então, tudo isso para fazer com que o cliente se sinta bem. Quando ele chega aqui, ele tem o que ele busca. Spa. Tem por aqui também? Spa também. Nós temos aqui uma sala com massagens especiais. O Spa da Bel, São Paulo. Um espaço maravilhoso. Tudo isso à disposição de você quando nos visitam em Foz do Iguaçu. Verdade. Eu sempre pergunto do Spa pelo seguinte. Porque, principalmente, nós mulheres. Os homens também gostam. Mas as mulheres, elas gostam daquela massagem relaxante. Porque aqui em Foz tem muitos lugares agradáveis para que você possa ir com o seu amor. Então, por que não? Aquela massagem relaxante. Tudo que você tem direito está aqui no Foz Plaza Hotel. Aqui você desfruta de um excelente hotel com apartamentos maravilhosos e bem aconchegante. Seja bem-vindo. Foz Plaza Hotel. Obrigada, Carlos. Que Deus abençoe você. Amém. E eu vou ficando por aqui. Tchau.